O que é o papai e o mamãe? Vivo, morto, vivo, é assim a brincadeira, não tem segredo, mamãe fala, morto, aí vocês, vivo, morto, vivo, vivo, morto, é assim, fácil né? Então vamos lá, vai você, vai o papai, vai a mamãe, vai o irmãozinho, vai o priminho, quem estiver em casa, vocês podem brincar, se divertir E aí E aí E aí E aí E aí E aí